Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na Terra Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder Com o profeta e apóstolo Miquelias Castrezzi Nós estamos vivendo um tempo onde libertação de gerações é e será o foco Está no ar aí, o foco desse período para a festa de Purim Aleluia Este ano de 2022, 5782, nós estamos vivendo neste foco, neste objetivo Purim deste ano será para que você, de longe e de perto, não esqueça jamais que você precisa lutar por gerações Você não é apenas uma pessoa que transita neste tempo Você é uma pessoa que transita na eternidade E por transitar na eternidade, você tem que compreender que as coisas precisam ser vencidas Produção, vocês estão colocando fundo musical aí? Sim? Está rodando fundo? Tá? É porque eu estou sem retorno do fundo aí, vocês estão rodando Ótimo Não a minha voz fica só uma voz lisa Não, a pessoa lá tem que receber uma boa imagem, um bom áudio Então preste atenção, querido Qual é a próxima imagem? Põe na prévia aí para mim, deixa eu ver qual é a próxima imagem de vocês O que está acontecendo com vocês, hein? Vocês estão muito devagar hoje Preste atenção numa coisa Olha essa imagem aí O que é Purim? O que é Purim? Depois nos vídeos relacionados aqui, você vai assistir muitos outros vídeos A produção está preparando, vai estar aqui nos vídeos relacionados na descrição Mas o que é Purim? Está no ar aí, o que é Purim? Purim é um despertamento Olha só Vou repetir isso Purim é um despertamento, leia aí Para uma consciência de milagres Amém, postes? Gostei da sua resposta? Postes não O que está acontecendo com esse povo? Pode mandar todo mundo embora, Tomás Meu Deus Vocês estão aqui ou não? Se vocês vieram para cá, eu quero interação Tá bom? É uma consciência De libertação E uma consciência Onde você Traz para dentro de você Milagres Extraordinários Aleluia Purim É um tempo É um tempo aonde Os postes somem Aleluia E entram os vivos Aleluia É Aonde Aquele que estava morto Ressuscita E nós estamos vendo Preste atenção numa coisa A palavra diz Prestar atenção nas guerras E nos rumores de guerras E nós estamos vendo O mesmo espírito De Amalekita O mesmo espírito do Amalek O mesmo espírito destruidor Destruindo gerações Na chamada Ucrânia Por causa da guerra Da Rússia Nós temos que entender Queridos Que não é a toa Este período de guerra Quem é que pegou isso? Por favor Não é a toa Este período de guerra Nós estamos vendo Um país Autocrata Lutar contra um outro país Que Coincidentemente Ou não Como você quiser Não estou falando de religião Mas Lutando contra um Judeu O presidente da Ucrânia É Judeu Nós estamos aqui Defendendo isso Não Jamais Guerra Jamais Porém Nós temos que entender Que As forças Estão levantadas Contra Um Um Nível De consciência O nível da consciência Da liberdade Da libertação Então nós temos que olhar Para a nossa geração Hoje eu estava vendo No jornal Que tem mais de 7 milhões Se não me engano Se não foi a informação errada De crianças Correndo risco Instantâneo De morte Quantas crianças Andam nascendo Nos bunkers Dos hospitais Ucranianos É este espírito De Amalek Que incorporem Amã É este espírito Destruidor de geração Os Amalequitas É Tem vídeos meus Sobre isso Os Amalequitas São aquele povo Que destrói A geração De Israel Que tenta destruir A geração De Israel E esta madrugada Eu estava pedindo Para que o Senhor Me desse um foco De Purim Deste ano E o Senhor Me deu esta palavra Libertando gerações O que você crer O que você manifestar O que você colocar Como intenção verdadeira Na sua vida Neste tempo Vai trazer Uma abertura dimensional Uma porta Uma janela Dimensional Em Purim Para tocar As suas gerações Aleluia Nós precisamos Entender isso Olha esta imagem Põe a outra imagem Então Põe da consciência Esta aí Produção Por favor Purim Vamos conceituar Isso Porque hoje A palavra Aqui 20 minutos 30 minutos O pastor Que vai trazer Eu só estou conceituando E não a festa Estou conceituando O tempo Para você Que nós estamos vivendo Isso aí Olha Purim é um despertar De uma consciência De milagres Nós podemos Crer e entender E se verdadeiramente Você crer nisso E trazer Esta consciência Você vai trazer Tudo Que está no céu Põe a próxima imagem Olha a próxima imagem Para mim Qual é que você tem aí Mais uma imagem Olha esta imagem Se Purim É um nível de consciência Libertador É esta visão Que você tem que ter aí A mente Olha esta imagem Libertando gerações O toque do eterno Será Na sua mente Não será Na sua consciência Racional Não será No 2 mais 2 Igual a 4 Não 2019 Nós falávamos De muitas coisas Que estamos vivendo Hoje 2019 O Senhor falava Com a gente E eu falei Sobre Uma das coisas Que eu falei Foi sobre Nota Dinheiro De cédula Que chegaria um tempo Onde as pessoas Precisariam ter dinheiro De cédula Para poder comprar Vender E comer As pessoas Racionais Disseram que eu estava Falando Mentira Que o mundo Caminhava Para mais A cada dia mais Para o digital De fato Hoje você Envia a sua oferta Via Pix Mas lá na Rússia Na Ucrânia Acabaram-se as cédulas Dos bancos Porque todo mundo Fechou O mundo inteiro Os países Fecharam O sistema Swift Se não me engano Todos os órgãos Financeiros De fora da Rússia Todos Impediram Seus aplicativos Bancos de comércio O russo Não pode pagar Pelo Google Não pode pagar Não pode acessar Nenhum aplicativo Nenhum metrô Poderia pagar Usando o cartão De crédito E o dinheiro O dinheiro físico Se esgotou Nos caixas Eletrônicos Sabe o que é isso? Quanto mais o homem Quer pensar Acima de Deus Mais ele gera Uma consciência Destruidora E essa consciência Destruidora Faz o homem Se abdicar Da realidade Porque é que Hitler O mesmo espírito De Amã Incorpora Obrigado Está atento O mesmo espírito De Amã Incorpora em Hitler Para quem não sabe Está vendo a primeira vez Quando se fala De Amã Ele é vaiado Isso é uma vaia? Não sei ainda Enfim Só para ver Como vai sair O mesmo espírito Daquele diabo Incorpora em Hitler E ele mata Mais de 6 milhões De judeus Muitos cristãos Talvez foram mortos Por quê? Porque não havia Um homem Que conseguiu Uma consciência Coletiva Os judeus Não conseguiram Um líder Para manifestar Força Diferente de Hadassah Diferente de Esther Diferente Desta mulher Que entramos agora Na dimensão Da vida dela Que tem Mardokeu Mordecai Como você quiser Chamá-lo Mordecai Mardokeu Traz uma Consciência Aglutina Uma consciência Transformadora Aleluia E esta consciência Revela Liberdade Então Volta Volta aquela Imagem Da menina Isso Essa ali Esta imagem Eu editei Ela Para que você Veja Que é a sua Consciência Que precisa ser Tocada E nós Temos Sempre Dois Lados A vida Se estabelece Pelo equilíbrio Yeshua Disse Assim Que quando Ele voltar Ele vai olhar Para uns E dizer Bodes Vá para a esquerda Não vos conheço Mas senhor Eu preguei Curei Revelei Sapateei Falei mistério É Mas não vos conheço Da mesma forma Ele vai olhar Para aqueles Que são ovelhas E vai dizer Amados do meu pai Esteja Do meu lado direito E é aí Que nós vemos A terceira imagem Que a produção Vai colocar para mim Na sua mente Você precisa vencer Pode colocar Na sua mente Você precisa vencer As guerras É na sua mente É na sua mente Que você precisa Estabelecer Uma consciência De Mordecai Mordecai Ou Mardoqueu Para a libertação Mordecai É a representação Do nosso mestre Yeshua Trazendo uma consciência Fora da religião Fora da igreja A, X ou B Mas trazendo uma consciência Libertadora E é esta consciência Que faz com que você Olha aí Essa imagem Que está no ar Faz com que você Saia da esquerda Analítica Saia da consciência Racional Saia da prática Da razão E vá para a direita Para a sensibilidade Da Aruha Kodesh Para a sensibilidade De ouvir Desenhar Entender O que o Pai Quer para você Quando você Entender o que o Pai Quer para você Está aí Esta é Uma imagem Que eu quero que você Olhe A liberdade Da mente Das nossas gerações Quanto custará Para você Se uma ação Sua agora Aprisionar Gerações Na sua vida E quanto custará Para você Se uma ação Sua agora Libertar Uma multidão A sua frente Isso demandará Preço Isso demandará Força Mas esta imagem Que você vê Na tela aqui É aqui né Esta imagem Que você vê Aqui na tela Esta imagem Revela O quanto A sua mente Ela vai se deparar Com uma realidade Absurda Mas real E você vai ter que dizer Ei Eu tenho Mardoqueu Morderrai Como o meu Pai Eu tenho Messias Yeshua O Ramashia Como o meu Pai Aleluia Eu tenho Eu tenho O Senhor Yeshua O nosso Messias Como um nível De consciência Primeiro plano Então produção Para mim Então por ser E ter Yeshua Como o meu Mestre Eu não temerei Mal algum Amém Aleluia E se eu tenho E se eu tenho Esta consciência Libertadora Ele é quem Me guiará Não será A guerra Não será A consciência Dos homens Não será O banco Sendo roubado Que vai Me roubar Vai roubar A mim Né Pane no banco Itaú Hoje Já resolveu? Alguém viu aí? Já resolveram? Não? Sim ou não? Um diz que Seu Não resolveram? Pane no banco Itaú Pois é queridos Nós Não podemos Estar à mercê De uma realidade Sistêmica Eu tenho dito isso Desde 2018 Para nós Precisamos Estar E ter Uma condição De olhar Para Yeshua O nosso Messias E dizer Ele é a minha consciência Eu vou tocar Naquilo que ele falar Para mim Não é pastor? Câmera 1 aqui Naquilo que ele falar Para mim E ele vai me libertar Para passar a palavra Para o pastor Tomás Eu quero ler Para você Isaí Salmos 45 Abre aí aqui Quem está aqui comigo Ninguém é poste aqui Salmo 45 Vou esperar você abrir 145 145 Salmo 145 Obrigado Salmo 145 Salmo 145 Quem está com a Bíblia judaica completa Página 9, 5, 2 Salmo 145 Até o verso de número 6 Vamos até Vamos até o 6 Vamos até o 6 Um salmo de louvor de Davi Olha O que este salmo está dizendo Eu te louvarei até as alturas Meu Deus e meu Rei Bendirei teu nome para sempre Todos os dias te bendirei Louvarei teu nome para sempre Grande é Adonai E muito digno De ser louvado Sua grandeza não tem limites Cada geração Esta aqui que eu quero que você Aprenda agora Cada geração Vamos aqui ó Câmera 2 comigo Cada geração Louvará Tuas obras Para a geração Seguinte Aleluia E proclamará Teus poderosos Feitos Vamos até o 6 Eu volto no 4 Meditarei no glorioso Esplendor da tua majestade E na história Das tuas maravilhas Os povos Falarão Do teu poder temível E anunciarei Teus grandes Feitos Volta no verso 4 Cada geração Louvará Tuas obras Para a geração Seguinte Aleluia E proclamará Teus poderosos Feitos O que significa isso? Significa que Vou usar uma frase Do presidente lá da Ucrânia Que eu ouvi ele falar hoje Eu tenho medo Disse ele De nós não termos mais Um país De nossos filhos Não saberem E não conhecerem Quem somos Vamos traduzir para cá Cada geração Precisa declarar Em bom e alto som O que o Senhor fez Continua fazendo E o que ele vai fazer Para a próxima geração Você precisa pegar o teu filho Pai Seja o teu filho físico Biológico Seja o teu filho espiritual Você precisa pegar o teu filho E dizer E louvar Olha Cada geração Louvará Tuas obras Para a próxima geração Você traz louvor Às obras Morderai Estava trazendo louvor Às obras Do eterno Quando disse Para Esther Para Radassa Se posicione Tome posição Porque se você não tomar posição O Senhor levantará Outro Ou outra Mas você foi desenhada Você foi preparada Discipulada Organizada Você aprendeu a temer o eterno Para que agora Você louve A Deus Diante do Rei Para que o Rei Possa proclamar Para toda A Terra Que Adonai É o Senhor dos Senhores E é isto que você e eu Devemos fazer aqui Entramos nesta dimensão Em Rosh Kodesh Nesta dimensão aqui Nós entramos Dizendo Que as nossas gerações Serão Libertas Você crê nisso? Aleluia Crê nisso, pastor? Aleluia Então pega a palavra E vai Um beijo para vocês Shalom E eu espero aí Que você tenha Um ótimo purim Nós vamos ter ele Aleluia Shalom Tchau 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 Tchau